Oi, vaqueiro! Boa tarde! E aí, Fernanda, tudo bem? Boa tarde! Chama na volta! Hoje eu tenho que fazer porque o vestido é pequeno. Cuidado! Renova já! Renova já a sua casa! Renova já os móveis da sua casa geral! Olha só que bacana! Hoje eu trouxe três produtos com preço incrível pra você que tá nos assistindo agora. Gosto, gosto! Solta, por gentileza! Solta! Cochão! Ei, hoje tá bom, né? Hoje tá bom demais! Oh, meu Deus! É uma folga, hein? Friozinho na cama, assistindo com você! Que delícia! Ei, que bom! Olha só por R$ 12,56,90 essa promoção é relâmpago! Deu show, deu show! Vamos embora! Próxima! Próxima oferta! Olha a cozinha linda! Uma cozinha completa tudo? Completa! Tem 12 portas! Por esse preço? 12 portas por esse preço, viu, Fernanda? O espaço pro micro-ondas também vai? Isso mesmo! A parte de cima do paneleiro com esse espelho sem vidro aqui? Tudo junto e misturado! Rapaz! Por R$ 12,69,90! Ei, essa é completa mesmo, tá? Completa, gente! Arrasou! Tem mais oferta pro povo de casa? Solta! Lavadora! Essa é a lavete da Arno, 10 quilos, multifiltragem, 10 parcelinhas de R$ 49,90! Isso mesmo! Agora, Fernandinha, o assunto é só chuva, né? É verdade, amiga! Pra onde você chega, na calçada, no centro, em todos os cantos, o pessoal só fala em chuva, né? É verdade! Mas aí fica aquela dificuldade, como é que eu vou comprar no Armazém Paraíba? Calma, tá chovendo? Fernandinha vai te explicar como você pode. Ou no site, ou no Zap, no 3222-5000, que é o Zap do Armazém Paraíba, você consegue conversar com as atendentes, porque não é robô não, viu? É gente do outro lado. Pra você conversar, ligar e conversar. Caramba, eu resolvo tudo pelo WhatsApp, resolve tudo pelo WhatsApp. Se quiser comprar no site, compra tudo no site. E se quiser agilizar, passar na loja pra pegar, também pode, tá? Então, nós, do Armazém Paraíba, sempre temos um jeitinho pra você comprar e não ficar de fora, viu, doutora? 3222-5000, o Zap do mais fácil do Brasil. Calma, vaqueira, que hoje é terça-feira ainda. Mas isso, já vá, por favor. Deixa eu dar uma, duas, meia aí? Tchau. Chama na bota, esse vaqueiro. Olha, hoje ela está mais linda do que nunca. Vou explicar o porquê, gente. Hoje, quem maquiou, doutora?